Olha aí, a TU8000 Samsung, que estava com um problema aí de ligando e desligando. Vou falar para vocês como que foi aí a minha situação para resolver. Já antes, só lhe peço, deixa o like também, se quiser comentar aí abaixo o que está acontecendo com a sua. Conseguiu assistência ou não? É importante aí troca de experiências, né? Isso ajuda bastante, até foi o que eu acabei conseguindo aí resolver. Foi vendo aí as informações do pessoal, porque ao pesquisar a gente vê que é um problema crônico da TV. É um problema aí que tem, é um defeito, vamos dizer assim, né? Então por isso que eles estão facilitando aí a troca, ou em algumas situações eu vi pessoas que conseguiram até mesmo o dinheiro de volta, tá? Mas no meu caso aí, no primeiro momento eu liguei e eles falaram ali que queriam daí cobrar, né? Falaram em cobrança. Aí eu falei que não, tal, mas não marquei a visita com o técnico. Liguei depois de 10 minutos, sempre anotando o número de protocolos, né? E aí eles já não comentaram de cobrança. Falaram que o técnico tinha que vir, tinha que analisar. Pediram pra mim fazer uma... Passaram um link pelo WhatsApp, até eu achei bacana essa parte, foi muito prático ali. Aí pra mim fazer um vídeo da TV, se eu quisesse, mostrando ali, eu tentando ligar e desligar ela. Filmei ela, filmei a parte de trás, tem o número de identificação e também tirei a foto da nota fiscal. Isso que foi encaminhado, né? Eles, acho que dois, três dias, uns dois dias mais ou menos, foi agendado pra eles vir buscar a TV. Ou um dia, alguma coisa assim. Sei que o prazo total foi de uma semana. Então assim que eles vieram aqui e buscaram ela, daí levaram na assistência lá. Em alguns casos, pelo que o técnico falou, eles podem até arrumar aqui, talvez uns 25 minutos, coisa assim. Mas parece que eles preferem levar lá, né? Então foi levado lá na assistência e depois, em um prazo de uma semana, resolvi tudo aí. Da ligação até a TV em casa voltar aí a funcionar. Eu vi que muitas pessoas também estavam falando a questão aí de, ah, que eles arrumam, mas ela volta a dar problema. É, o mesmo problema. Conversei isso com um técnico, ele falou que no começo estavam colocando lá as peças com defeito. Acredita? As peças estavam todas defeituosas, mesmo aquelas que eram feitas as manutenções. E agora foi consertado aí este problema. Foi isso que foi repassado aí. Então é isso. Valeu, galera. Quero fazer um vídeo sempre rápido e objetivo aí. Basicamente foi isso. Espero que não tenha esquecido de nada, mas... Boa sorte aí pra você também resolver e não gastar, né? Valeu, um grande abraço.